A Caldense está na terceira posição da tabela do Campeonato Mineiro, com 11 pontos. Esta boa colocação se deve à vitória fora de casa contra a Tombense. O time teve uma postura de não desistir, de o tempo todo procurar o gol, mesmo estando em desvantagem no placar. Este posicionamento agradou o Thiago. Nós já vimos uma postura assim em alguns jogos, né? Muitas das partidas que nós jogamos anteriormente, saímos atrás do placar e também tivemos força pelo menos para empatar. Dessa vez nós tivemos mais força para conseguir a virada. Então, feliz. O time foi em busca de uma vitória, respeitando a Tombense. Eu acho que a Tombense é uma das melhores equipes do interior, muito bem armada pelo seu treinador. Então foi um jogo muito difícil e essa vitória foi muito importante para nos consolidar ali próximo do G4. Maradona, que iniciou a reação em Tombos, também comentou da garra do time. Ele sempre treina cobranças de falta no Ninho dos Periquitos. É bom ver o que a dedicação é capaz de fazer. É verdade. A gente treina bastante essas bolas paradas. A gente sabe que uma bola dessa pode decidir uma partida. E graças a Deus eu tive a felicidade de fazer o gol de empate. Mas o mais importante é o que a equipe se mostrou dentro de campo. Foi uma equipe que, no meu modo de ver, se sobressaiu durante os 90 minutos. Claro que tomamos um gol de vacilo, um gol no final do primeiro tempo. Mas o mais importante é que tivemos força de reação durante a partida. E graças a Deus conseguimos um resultado muito importante para a gente. O Wellington Rato foi responsável pela virada com um gol no final do jogo. O atacante já tem dois gols. Agora o desafio é contra o Berlândia. E ele está bem motivado. Fazer gol é sempre bom, ainda mais para o atacante. E fico feliz por poder vir ajudando a equipe. E pretendo dar continuidade nesse trabalho aí. E melhorar cada dia mais. Mineiro deu um equilíbrio para o meio campo da Caldense. Ele é incansável na marcação. Esse tipo de atitude ajuda muito a zaga. Mineiro também sabe sair jogando quando necessário. O professor Thiago sempre cobra para o pessoal do meio campo essa marcação. Mas também ele vem pedindo muito que os volantes hoje em dia não só marcar para estar chegando. Mas é claro que a gente intercala tanto eu quanto o Igor. Uma hora sai, uma hora sai o outro. Para que a gente possa também dar um respaldo aí para o pessoal de trás. E a CBF já divulgou a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. A veterana vai voltar a jogar contra o Boa Vista. Mas o foco do time agora é mesmo o Uberlândia. Esta partida está sendo considerada como a mais importante. E num período que os jogadores vêm rendendo mais em campo. É mérito dos jogadores. A evolução da equipe é muito grande. A parte defensiva, o meio de campo. O Mineiro se encontrou com o Igor. E a parte ofensiva também com o Eriton. E o Luiz Eduardo. O Diego. Então feliz por isso. Momento certo evoluindo. Momento certo crescendo. E vamos para o Uberlândia. É um jogo difícil. Eu acho que é um jogo decisivo. Eu acho que é o jogo mais importante para a gente no campeonato. Onde pode nos consolidar já no G4. Para as semifinais. Então foco total. Treinamento forte de semana para fazer um bom jogo.